E aí galera, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui gravar mais um vídeo e o vídeo de hoje é um vlog indo para o aniversário de um amigo. Então, se você já está gostando do vídeo, já deixa o seu like e se inscreva no canal se você ainda não está inscrito. Então pessoal, eu estou esperando a mãe desse amigo meu que eu vou buscar para vir na casa de aniversário. Então, se der para me gravar algum vídeo, tirar foto, eu vou mostrar aí no vídeo certinho para vocês. Olha gente, é meu look que eu dou, né? O look com essa calça. E coloca nos comentários o que vocês acharam, tá? Então, qualquer coisa, se der para me gravar eu vou tirar foto do programa para vocês. Um beijo e até mais. Pessoal, eu estou aqui com a Sofia e aqui com a Sara e aqui a mãe dela, Val. E estamos aqui na pista de boliche, super legal. A Sofia está melhor de ler porque ler a faca multifuncia. Eu estou falando em italiano e português, porque eu gosto de italiano também. Só que ler é brava e eu não sou muito brava. É, sim. Mas eu moro ler e capiamo, ler e parlo a ler e capite que é brasileiro. Ah, sim, ok. Estão jogando nele meu posto, estão jogando no meu lugar, eu estou gravando. Eu não sou muito boa, mas, enfim, é... É, eu quero ler é brava e eu não sou muito brava. É, eu sou muito bello, aniversário de Moroco, meu fratello, meu fratello. É o cumpleaños de Lui, Lui faz 12 anos. E aqui, depois eu filmo Poi, per Poi, e deixe seu posto, like, 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 like. E poi grava o filme Poi, guarda, guarda, fa como é grande. Poi eu filmo Poi, tchau, tchau, tchau. É, Adessa e Sofia. Guarda Sofia, jogarei pessoal. Adeu? Vai Sofia. Guarda Sofia como é brava. Ela é bem melhor que eu, gente. Ela já fez o strike, né? E eu não fiz nem menos um. Legal. É, eu não fiz nenhum strike. O strike é como tu cadete tudo, mas Sara é mais brava de mim. E depois eu filmo Poi eu filmo Poi eu filmo Poi, ok? Vai Sofia. Ai Sofia. É, muito like, muito. Vai eu filmo Poi, guarda, guarda. Sofia de novo. Sim. Vai eu filmo Poi, apresto. Você está tá brava, sim, sim. Vai eu filmo mais. Pessoal, eu já cheguei em casa e ela tem junto comigo a Sofia. E Sara. E Sara. E Sara. Poi, tchau. É, 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 o seu like muito like em este vídeo um grande abraço a todos tchau 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 e até o próximo vídeo tchau tchau vale tchau Sara tchau 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 tchau